Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e Marro, seguinte, a Lívia tá aqui em casa hoje, né Lili? E hoje, o que que a gente vai fazer? A gente tem que fazer um desafio de desenho, é ou não é? A gente tinha combinado com a dúvida, só que acabou não fazendo. É verdade, a gente combinou na última esquerda do dever aqui, a gente combinou de fazer um desafio de desenho, só que acabou o que a gente não fez, tá ligado? A gente pode nadar enquanto tem sol, e aí depois que o sol for embora, a gente fica desenhando. Pode ser? Sim. Topar? Toca aqui, toca aqui. Então, bora pra piscina! A gente tá fazendo esse vídeo pra Duda, pra ela ver uma coisa assim. Pra ela ver, exatamente. Duda, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que nós vamos fazer o desafio de desenho, e depois a gente quer que você venha aqui pra fazer o desafio com a gente, tá? Inclusive, Lívia, é o seguinte, você lembra que você tinha um quarto aqui em casa, só seu? Não. Qual que era? Era esse, ou era esse outro aqui, ó? Era esse daqui, ó. Era esse daí? Ah, aqui, o seu urso tá até aqui, ó. Meu urso também tem pasto. Ué, é um quarto seu urso e um quarto seu ali? Eu tenho dois minutos, mas minha filha ainda não me deixou dormir sozinha. É, no caso, a Lívia dorme e a gente dorme todo mundo no mesmo quarto, tá ligado? É muito legal porque a gente faz sempre uma noite do cinema, né, Lívia? Muito legal. Quais os filmes que a gente assistiu já? A gente assistiu. A Fantástica Fábica de Chocolate. Eu esqueci o outro. O outro é A Fuga das... Galinhas 2. É verdade. Assistimos A Fantástica Fábica de Chocolate e A Fuga das Galinhas. Mas, Lívia, tirando aqui essa bagunça de roupa que tá aqui em cima, o que é isso aí? Será que é da Duda? É meu. É seu? Mas aqui não era o quarto da Duda? Quando ela veio aqui em casa, ela ficou nesse quarto. Ah, entendi. Você sabe que tem muita coisa que a Duda pode ter deixado aqui, né? Olha só, tem umas coisinhas aqui jogadas, uns sapatos. Inclusive, vem cá, vou te mostrar uma coisa que ela esqueceu. O que que ela esqueceu? A Lívia sabe de uma coisa que ela esqueceu e eu não. Tudo bem. Vamos lá pra ver. Era o chinelo dela, só que sumiu. Ah, ela tinha esquecido o chinelo aqui em casa? Meu Deus. Às vezes o chinelo, Lívia, tá no quarto dela, entendeu? A gente tem que achar, porque inclusive pode ser até uma trolagem que a gente pode fazer com a Duda, tá ligado? Procura lá naquela gaveta e eu vou procurar em outros lugares. O chinelo vai tá sujo numa gaveta branca. Uai, não sei. Às vezes ela colocou aí. Ó, aqui não tem nada. Aqui só tem esse negócio aqui, esse livrinho. Tem alguma coisa aí? Nada. Nada nessa gaveta? Nada. Ah, mano. Só tinha esse livrinho aqui. Lívia? Té. Você sabe o que que é isso? T-R-A. Diário. Diário? De quem? Da? Duda. Duda o quê? Mariano. Mariano. Duda Mariano. É o diário da Duda. Mano, será que a gente lê o que que tem no diário da Duda? Sim. Pelo menos eu tô aprendendo a ler pra eu ver do que é isso daqui. É verdade. Porque eu não entendi nada disso daqui não, viu? Mano, vou até acender a luz. Vou até acender a luz pra ver o que que tem nesse diário da Duda, mano. Tá, vamos abrir pra ver o que que tem nas páginas aqui? Sim. O que que você acha? Legal. Tá, abre, abre. Eu já abri o seu diário uma vez, né? Não tem problema. Mas não tem problema. É, ó, ó, vamos ver. No meu diário tinha coisa mais simples. É verdade. Você não gostou muito de escrever, desabafar tanto no diário, né? É. Agora eu comecei só a desenhar nele. Ah, ela também, ó. A Duda, pelo visto, fez uns desenhos, uns caminhosinhos. Tá até escrito aqui, ó. Querido diário, hoje vou gravar com o Breno e Mariano. Vamos invadir a casa dele e aprontar demais. Ela escreveu no dia que ela ia invadir aqui. É mesmo. Ela ficou se escondendo, não sei porquê. Ela ficou se escondendo? Você lembra que você que encontrou ela, inclusive? Sim. Não. Eu tava ouvindo alguns barulhos deles falando baixinho. E aí você foi lá ver o que que era e era eles? Sim. Tá. Enfim, vamos ver o que mais que tem aqui. Porque isso aqui já aconteceu, né? Uh, ideias. Ideias de vídeo. Pelo visto aqui é a página de ideias, ó. Querido diário, hoje é dia de espionar o Fê. Sabe quem que é Fê? Eu sei. É o irmão dela? Sei. E olha aqui, pelo visto ela até desenhou como que vai ser a espionagem, ó. Ela ficaria meio que atrás de... Parece um sofá, né? Ela tá até fazendo assim com a boca, ó. Tá vendo? Tá bem aí na foto. E aí aqui, pelo visto, é o Fernando jogando no computador. Caraca, a Duda desenha bem, né? Eu acho que a gente não pode fazer esse desafio de desenho com ela, não. Porque senão ela pode ganhar. Mas eu, às vezes, também posso. É verdade, é verdade. Você também desenha bem. Você também desenha bem. Eu acho que quem vai perder esse desafio vai ser eu, tá? Mas enfim. Vamos ver o que mais que vai ter nesse diário aqui? Desabafo. Ué, mas pera aí. Ela rasgou essa página. Você tá vendo o que que tem uma página rasgada, Lívia? Sim, tô vendo. Ou seja, o desabafo que tinha, alguém tirou. É mesmo. Meu Deus, o que que será que era? Ninguém mexe no diante dela. Ninguém nunca mexeu. E ela não ia rasgar nenhuma folha com certeza. Será que ela não ia rasgar? Às vezes ela desistiu de ter desabafado e pra ninguém ver, ela arrancou a folha. Eu acho que isso tá passando cada vez mais, tá ficando mais sério. É. O meu era tudo leve. É verdade. E você sabe que eu fiquei sabendo que ela tinha começado a escrever coisas no diário depois que ela assistiu os meus vídeos de diário. E aí, meio que eu lembro que eu peguei já diário que tinha página rasgada. Às vezes, só fez com que ela também rasgasse algumas páginas. É porque eu também rasguei algumas páginas nas minhas porque eu errei algumas coisas. Ah, às vezes o desenho ficou feio, né? É. Aí tem que rasgar. É, porque... Pra não mostrar pra ninguém o desenho. Ó, enfim, tirando essa página rasgada que eu não sei o que é, tem aqui ó. Pessoas da família que eu amo muito. Mamãe, papai, Fê, que é o irmão dela. Vovó, vovô, tia, Samuel, Matheus e Manuela. Quem que é essa tia? Tia e vários pontinhos. Ah, eu acho que é sua mãe, só que não apareceu você. É verdade. Por que não apareceu meu nome aqui? Não sei, ela gravou com você, ficou alegre demais. E não quis escrever meu nome, mostrando que me ama muito. Aqui, eu tenho muito espaço e ela escreveu. Olha aqui, tem mais três espaços. Poderia ter Brenner, Lívia e Natália. Mas eu não sou da família dela. Ah, é verdade, você não é da família dela. Mas mesmo assim, poderia ter Brenner aqui, não poderia? Poderia também. Eu sou primo dela. Tem muita gente na família dela e ela pode gostar, às vezes. Mas por que ela não ia gostar do resto da família dela? É verdade. Às vezes também, ela parou aqui e aí a mãe dela falou, Lívia, Duda, vem almoçar. Aí ela parou de escrever, entendeu? Mas vamos pra outra casa. Eu não sei se tem... Hoje, meu primo bateu 4 milhões e meio de inscritos. É eu? É eu? É eu? É eu? Eu que bati 4 milhões e meio. Mano, inclusive, a gente tá quase chegando em 5 milhões. Sabe o que a gente tem que fazer, Lívia? Quando a gente bater 5 milhões de inscritos... Fala uma coisa pra gente fazer. O que a gente pode fazer com 5 milhões de inscritos? A gente pode fazer uma festa? Uma festa com o tema que você quiser. Qual vai ser o tema da festa de 5 milhões? YouTube. YouTube. Boa. Toca aqui. Festa de YouTube de 5 milhões. Será que tem mais uma página? Ó, não sei, mas sério, galera. Se inscreve no canal se vocês quiserem que essa festa role, porque, mano, vou chamar a Duda, vou chamar a Lívia, vou chamar o Reinaldo, vou chamar um monte de gente pra essa festa e vou gravar tudo pra vocês, tá? Então se inscreve no canal. Pera, uma folha rasgada, outra folha. Outra folha rasgada, é verdade. Por que que essa folha tá rasgada? Ah, Lívia, eu tô começando a achar isso muito estranho, tá? Eu também. Muitas folhas rasgadas. Inclusive, essa folha tá antes de falar de mim. Ou seja, será que era algum desabafo sobre mim? Não sei. Meu Deus, acho que ela tava falando de mim. Não sei, mas eu queria muito pro desafio de dezembro, porque eu não queria mexer nas coisas dos outros, não. Tá bom, Lívia. Você tá jogando na cara que eu tô mexendo na coisa dos outros? Então, pronto, parei de mexer. Mas, ó, foi você que quis abrir o diário dela, tá? Não, foi você que abrir a gaveta primeiro. Ah, peraí. Se esse diário tá aqui, eu sei o que pode ter acontecido. Ela, sem querer, pegou o meu diário, levou pra casa dela e deixou o diário dela aqui, porque eles são muito iguais. Ou seja, sabe o que ela deve ter feito? Provavelmente, ela abriu o meu diário também, que ela levou pra casa. Ela pode muito bem estar gravando um vídeo nesse exato momento, lendo todo o meu diário. Então, a gente vai ter que ir lá no canal dela ver esse vídeo. Mano, não tô acreditando. Gente, entra no canal da Duda agora, tá aí na descrição, e vamos ver se ela fez um vídeo com o meu diário, mano. Eu vou entrar agora pra ver, porque, mano, se ela tiver realmente pegado o meu diário enganada, tá ligado? Pensando que era o dela, ela vai ver tudo que eu escrevi nele. Se bem que não foi só eu que escrevi no meu diário. Eu deixei algumas pessoas escreverem no meu diário também, porque eu queria trollar a Natália, tá ligado? Ela ficou falando que ia pegar o meu diário, ia ficar lendo coisa que tava escrito no meu diário. Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever umas coisas que nem são de verdade, tá ligado? Só pra Natália ver o que eu vou escrever no diário, e ficar chocada, falar Meu Deus, eu não tô acreditando que ela escreveu isso no diário, que ela desenhou isso no diário. A Duda deve estar vendo o meu diário agora lá no canal dela, e deve estar chocada com as coisas que estão escritas, tá? Porque nem é de verdade. Mas enfim, eu vou no canal dela agora pra ver, eu espero que vocês vão também, tá? Clica no canal da Duda Mariana na descrição e... Vamos ver o que ela deve ter visto no meu diário, né? É. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti